Todos riram quando ele se casou com essa garota obesa, mas alguns anos depois, todos eles se arrependeram. Todos pensavam que essa garota, Amélia, jamais encontraria o amor, já que ela era muito obesa. No entanto, ela conheceu um cara que orgulhosamente declarou todo o seu amor por ela, mas todos zombaram deles. Anos mais tarde, todos se arrependeram quando algo chocante aconteceu com o casal. Amélia nasceu cinco anos após seus pais se casarem. Seus pais eram muito obesos, então seus filhos também eram gordinhos. Porém, quando Amélia nasceu, ela era muito maior do que seus irmãos mais velhos. Todos gostavam de carregá-la e tirar fotos com ela. Bem, quem não gosta de um bebê bonitinho e gorduchinho? Quase ninguém, né? Amigos, parentes e seus irmãos lhe puxavam as bochechas e diziam, Olha só essas bochechonas! Você é um bebê tão fofinho e gordinho! Mas a mãe de Amélia, Michele, estava preocupada que o tamanho de sua filha continuasse a aumentar. Ela tinha medo de que um dia sua filha amada enfrentaria muita rejeição do mundo, e eles a chamariam de nomes depreciativos. Infelizmente, os medos de Michele se tornaram realidade. Quando Amélia fez três anos, ela já era maior que seus colegas. Na verdade, sempre que ela e sua mãe iam comprar roupas, os vendedores diziam que ali não era a sessão de idade escolar. Ela está no lugar certo. Ela só tem três anos. Michele tinha que explicar, segurando a vontade de gritar. Quando ela começou a pré-escola, as outras crianças da classe a ridicularizavam. Mas independente de tudo isso, Amélia era perfeita aos olhos de seus pais. Infelizmente, parecia que eles eram os únicos que viam as coisas dessa maneira, pois as coisas só pioraram com o crescimento de Amélia. Um dia, Amélia, agora com 13 anos, voltou para casa e correu para o seu quarto. A mãe dela sabia que algo estava errado, e correu atrás dela. Mas Amélia fechou a porta. Ei, querida, posso entrar, por favor? Você pode falar com a mamãe? Michele disse. Não, apenas vá embora. Não quero que me ouçam chorando. Amélia disse. Mas logo em seguida, ela irrompeu em lágrimas e chorou alto. Aquele choro partiu o coração de sua mãe. Querida, eu só quero que você saiba que não importa o que alguém te diga. Isso não define quem você é. Você é perfeita do jeito que você é. Michele disse. E depois disso, decidiu dar a menina algum tempo para si mesma. Uma hora depois, Michele voltou ao quarto de sua filha e abriu a porta suavemente. E o que ela viu ao entrar foi devastador. Embora Amélia estivesse agora dormindo, ela havia escrito na parede, Todos me chamam de gorda. Michele se sentiu perturbada. Ela pegou um pano e limpou os escritos na parede. Havia também muitas embalagens de chocolate no chão. E então, bem na mesa de leitura, haviam restos de cereais e mingalhas de pão. Amélia tinha comido tudo aquilo. E depois chorou até adormecer. Aquele foi o início do distúrbio alimentar de Amélia. Veja, quando as pessoas estão tristes, elas se consolam comendo muito. Durante os meses seguintes, Amélia continuou comendo muito. E ela continuou ganhando mais peso. As críticas que ela recebia na escola também não ajudavam sua situação. Apesar de tudo isso, Michele ficou do lado de sua filha. Ela tentou fazê-la entender que precisava amar e aceitar o seu corpo. Bem, isso levou muito tempo. E você nem vai acreditar em quem eventualmente ajudou a ver a luz. Durante a adolescência, Amélia se trancava em casa e jogava videogame. E aquilo a deixava mais feliz. E quando Amélia fez 19 anos, ela conheceu Sean em um jogo online. Após a partida, os dois trocaram algumas mensagens de voz. E Sean pediu o seu número do WhatsApp. Amélia ficou confusa. Será que ele não viu a foto do meu perfil? Por que ele iria querer falar com uma garota tão gorda quanto eu? Ei, foi muito legal jogar videogame com você. Você ganhou. Mas logo eu vou jogar com você pessoalmente e não vai ser fácil pra você. Sean disse. Bem, aquele foi o começo de uma amizade que logo seria um espinho no pé de muita gente. Ao longo das semanas, eles continuaram conversando. E Amélia ficou muito afeiçoada a Sean. Ele era bastante inteligente. E sempre tinha uma palavra para cada situação. Além disso, Amélia nunca tinha conhecido um cara que a tratasse com tanto cuidado e respeito. Então, por mais que ela quisesse evitar que se apaixonasse por ele, ele estava sempre na cabeça dela. No entanto, Amélia nunca pensou estar apta pra ele. Durante os próximos meses, a amizade se aprofundou. Eles eram amigos e companheiros de jogo. Cada vez que Sean pedia a Amélia para enviar fotos, ela só mandava fotos da cabeça. Ela tinha muito medo de que se mandasse uma foto completa, ele pararia de falar com ela. Ela continuou escondida em sua concha. Isso até certo dia. Naquele dia, Sean disse a ela que queria que eles fizessem uma videochamada. Ele pediu para que ela usasse um belo vestido e enrolasse o cabelo em um rabo de cavalo. Ela não entendeu o que estava acontecendo. Porque ele queria que ela se vestisse, se ela nem sequer ia sair do quarto. Quando deu quatro horas, Sean ligou para ela em uma chamada de voz. Depois de conversarem por alguns minutos, ele então mudou para uma chamada de vídeo. Era a primeira vez que ele solicitava uma chamada para o vídeo. Amélia estava com muito medo e seu coração ficou acelerado. Mas naquele momento, ela percebeu que tinha que parar de fugir. Ela então se preparou para o que quer que acontecesse. Então ela atendeu a chamada. E sem que ele pedisse, ela colocou o telefone na mesa, para que ele pudesse vê-la da cabeça aos pés. Então ela deu uma volta. E quando olhou para a câmera novamente, seus olhos já estavam vermelhos e manchados de lágrimas. Por que você esperou até agora para pedir uma videochamada? Sim, essa sou eu. Me chamam de gorda e feia. Então é agora que você vai embora como todo mundo, certo? E ela começou a chorar de olhos fechados. Mas quando ela abriu os olhos, ela viu Sean segurando um pedaço de papel. Estas palavras estavam escritas. Você é a mulher mais linda que eu já vi. Sua espécie é rara. E eu seria um tolo se não a visse. Você quer ser minha namorada? Por favor, me faça o homem mais feliz da Terra. Claro, ela concordou. E eles continuaram namorando online durante os próximos seis meses. Sean queria que eles se encontrassem pessoalmente quando Amélie estivesse pronta. Amor não é sobre sacrifício? É claro que sim. Mas a tempestade não tinha acabado ainda para esse casal. E eles estavam prestes a enfrentar um obstáculo ainda maior. Após um ano de namoro online, esses dois finalmente se encontraram pessoalmente. Um Sean entusiasmado não conseguia conter a sua animação. Então ele encaminhou as fotos para seus amigos e família. Ela vai ser minha esposa. Ele escreveu ao lado das fotos. Mas recebeu a reação mais desoladora de todas. Um amigo dele enviou. Oh meu Deus! Quando sua ex ver isso, ela vai dar boas gargalhadas. Essa garota é gorda e feia. Além disso, seu pai falou que ele estava tomando uma decisão ruim. E era um grande erro. Nenhuma única pessoa aprovou o relacionamento. Mas Sean não se importou com nada disso. E cinco anos depois, pediu a Amélie em casamento. Nenhum dos amigos ou familiares do casal esteve presente durante a cerimônia do casamento. Mas o casal ainda estava feliz. O tempo também não abalou o relacionamento. E eles continuaram firme e forte. Um dia em 2019, Amélia sentiu que já estava escondida em uma concha por muito tempo. Desde que casou com Sean, ela tinha abraçado cada parte de si mesma. Então ela sentiu a necessidade de inspirar os outros. E dizer a eles que seus corpos não os definem. E que há sempre alguém lá fora para eles. Então ela levou para sua página no Facebook. E compartilhou as fotos dela e Sean. Ela então acrescentou uma pequena história. Sobre como Sean a inspirou a amar e aceitar a si mesma. Amélia nem esperava que alguém reagisse a postagem. Mas apenas alguns minutos depois que ela postou, muitos likes e comentários começaram a aparecer. Assim, sua história inspirou muitas pessoas. E elas compartilharam as postagens. Vários veículos de notícia contaram a sua história. E convidaram Amélia e Sean para entrevistas. Muitas pessoas deram ao casal vários presentes. E doações eram feitas de todo canto do mundo. Todos adoraram como eles se defenderam. Apesar da oposição que enfrentaram da família e dos amigos. Depois de ver o sucesso do casal. Os amigos de Sean se aproximaram dele. E disseram estar arrependidos de suas ações. Disseram a Sean que nunca deveriam ter julgado Amélia com base em sua aparência física. Sentimos muito por tudo que dissermos. E estamos orgulhosos do que vocês dois conseguiram. Disseram seus amigos. O pai de Sean também visitou o casal e apresentou as suas desculpas. Veja só. Quem imaginaria que essas pessoas engoliriam suas palavras? Já faz mais de uma década. E Amélia e Sean ainda estão muito apaixonados um pelo outro. Que história linda. Lembre-se sempre que o amor não discrimina. E não julga. Qual é a sua parte favorita dessa história? Me diga nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.